Vem, te estar bem, homem Com paixão de mim Atrás da multidão estava Os meus olhos choravam Pois não vi a luz Oh, 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 oh Então, alguns passos escutei A minha capa deixei E comecei Oh, mama Vem, te estar bem, homem Com paixão de mim Oh, oh, oh Alguém da multidão falava Ei, não perturbe E o mestre cala Mesmo assim Continuei A clamar Então, o mestre me chamou Me chamou E também me curou E disse Diz, disse, disse, pai Diz, disse, pai Diz, pai Diz, está bem, homem Oh, 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 oh Filho 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 Oh, oh, oh Por favor, me ouça agora Quero ver a tua nota Não, 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 não me deixe aqui Oh, 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 oh Não, 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 não me deixe aqui O que eu faço? Obrigado.